Eu vou agora descansar Essas asas por voar Por um céu tão azul que chega quase a cegar Se ao invés de sorrir Pra agradar alguém Eu sorrir só pra mim Isso talvez me fará bem A solidão vem me dominando em dentro Iluminar meu coração por dentro Mas meu caminho parece tão escuro e eu não entendo O que será que eu falo Pra tirar esse vazio que vem quando eu me calo Eu já nem sei mais Se meus sonhos conquistaram mais Eu vou dizer adeus pro céu Para nunca mais voltar pra lá Se eu puder deixar o que ficou No passado e prosseguir Nunca vou olhar pra trás Eu vou agora descansar Essas asas por voar Por um céu tão azul que chega quase a cegar Se ao invés de sorrir Pra agradar alguém Eu sorrir só pra mim Isso talvez me fará bem E hoje o mundo não quer me ajudar Parece que nada vai funcionar Mas eu faço o meu melhor Para superar E não me entregar Pra receber tem meu peito Pois procurar um amor que já deixei pra trás Só vai me frustrar Pouco a pouco os dias vão passar E as feridas que abriu Uma hora eu sei que vão cicatrizar Mas não tenho tempo pra esperar Pois a vida é curta e eu tenho tanto pra lutar Um sinal que o corte que sembrou Já faz parte de mim Como a luz que me ilumina E como a dor que não tem fim Se ao invés de sofrer Tentando amar alguém Eu me amar um pouco mais Isso talvez me fará bem E eu vou agora caminhar Por um novo que está Tão cheio dessa luz Que chega quase a cegar Tentando te afogar Nas mágoas que chorou E ninguém volta Viu pois cada volta já se acertou O que é tão fácil se sente só Não preciso mais guardar Do bem meu peito só pra mim Por que é tão fácil se sente só Com coragem vou acreditar E vou viver por mim Eu vou agora descansar Essas asas por voar Por um céu tão azul Que chega quase a cegar Se ao invés de sorrir Pra agradar alguém Eu sorrir só pra mim Isso talvez me fará bem A solidão vem me dominando em dentro Iluminar meu coração por dentro Mas meu caminho parece tão escuro E eu não entendo O que será que eu falo Pra tirar esse vazio que vem quando eu me calo Eu já nem sei mais Se meus sonhos conquistaram o mar Eu vou dizer adeus pro céu Para nunca mais voltar pra lá Se eu puder deixar o que ficou No passado e prosseguir Nunca vou olhar pra trás Eu vou agora descansar Essas asas por voar Por um céu tão azul Que chega quase a cegar Se ao invés de sorrir Pra agradar alguém Eu sorrir só pra mim Isso talvez me fará bem E hoje o mundo não quer me ajudar Parece que nada vai funcionar Mas eu faço o meu melhor Para superar E não me entregar Pra receber tem meu peito Pois procurar um amor Que já deixei pra trás Só vai me frustrar Pouco a pouco os dias vão passar E as feridas que abri Uma hora eu sei que vão cicatrizar Mas não tenho tempo pra esperar Pois a vida é curta E eu tenho tanto pra lutar Um sinal que o corte que sembrou Já faz parte de mim Como a luz que me ilumina E como a dor que não tem fim Se ao invés de sofrer Tentando amar alguém Eu me amar um pouco mais Isso talvez me fará bem E eu vou agora caminhar Por um novo que está Tão cheio dessa luz Que chega quase a cegar Tentando te afogar Nas mágoas que chorou E ninguém volta Viu pois cada volta já se acertou Por que é tão fácil se sentir só? Não preciso mais guardar Não preciso mais guardar Porque meu peito só caminhar Por que é tão fácil se sentir só? Com coragem vou acreditar E vou viver por mim Eu vou agora descansar Essas asas por voar Por um céu tão azul que chega Quase a cegar Se ao invés de sorrir Pra agradar alguém Eu sorrir só pra mim Isso talvez me fará bem A solidão vem me dominando em dentro Iluminar meu coração por dentro Mas meu caminho parece tão escuro E eu não entendo O que será que eu falo? Pra tirar esse vazio que vem Quando eu me calo Eu já nem sei mais Se meus sonhos conquistaram o mar Eu vou dizer adeus pro céu Para nunca mais voltar pra lá Se eu puder deixar o difícil